São eliminações que aconteceram em jogos contra as seleções europeias. E não são poucas, não são duas. Mas porque elas são mais fortes, né? São três, são quatro. E tem mais coisas em comum que não estão na tela, mas basta a gente lembrar dos jogos. E aqui não são informações novas que ninguém tenha pensado, mas a gente precisa relembrar quando a seleção brasileira está a caminho de outro encontro, num jogo eliminatório em Copa do Mundo, com a seleção europeia. Em 2006, como foi a eliminação? O gol do Henri foi como? Pelo alto, jogado de bola parada. Em 2010, o gol contra o Felipe Melo foi como? O gol do Snyder foi como? Duas jogadas de escanteio. Em 2010, como foi a eliminação da seleção brasileira? Erro do Gílio César. Pelo alto. Pelo alto, acabei de descrever os gols. Uma temporada exuberante. Acabei de descrever os gols. 2014, primeiro gol da Alemanha. Miller. Você pode escolher, André. Aí teve por cima, por baixo. Só um por cima. Logo o primeiro, que pode ter desequilibrado tudo. Miller, escanteio. 2018. Fernandinho contra, escanteio. Escanteio. E se a gente pular uma Copa, que é a de 2002, que o Brasil ganhou, o Zidane fez um gol de cada lado em escanteios para fazer 2x0 para a França na final. Ele que não fazia gols pelo alto. E depois o Brasil tomou o terceiro gol pelo chão. Então, assim, gols europeus pelo alto eliminam a seleção brasileira, eliminaram a seleção brasileira em 5 dos últimos 6 mundiais. Aí, ah, mas o que isso tem a ver? São 5 times diferentes, treinados por técnicos diferentes, com ideias diferentes. Mais recentemente, com maneiras diferentes de se defender de bolas paradas próximas à área. Seja escanteios, seja cobranças de falta lateral. Existem vários jeitos diferentes de se defender desse tipo de lance. Cada técnico tem o seu escolho junto com o seu grupo de jogadores. Mas são fatos. E a seleção do Tite, desde 2016, setembro de 2016, é uma seleção absolutamente e indiscutivelmente sólida do ponto de vista defensivo. Leva menos de um gol por jogo, na média. Então, essa não deve ser uma preocupação. Mas, em 2018, antes do jogo contra a Bélgica, que é o fatídico, tomou um gol pelo alto, na estreia contra a Suíça. Mas isso não tem a ver com a Europa, né? Gol de escanteio. Porque, assim, se você olhar a seleção australiana, talvez seja... Sim, eu estou lembrando de coisas que aconteceram e que são, ou são incríveis coincidências, ou mostram que tem alguma coisa que deve chamar atenção e fazer com que a seleção brasileira preste atenção. Então, a seleção brasileira tem um dos seus pontos fortes, o sistema defensivo tem? A bola aérea é um problema específico que precisa ser consertado? Não. Mas, nessa Copa já houve um gol que não foi de bola parada, mas foi de bola lateral, cruzada, finalizada de cabeça, contra Camarões. Era defesa reserva. Ok. Era defesa reserva. A seleção croata, ela merece menos respeito do que se o jogo fosse contra a França, fosse contra a Inglaterra. Eu não estou falando respeito no sentido de tratar o jogo a sério ou não. Não, não estou falando isso. Estou falando em cuidados defensivos, estudo do adversário. Não, merece. É o mesmo tipo de capricho na hora de analisar o adversário por parte da comissão técnica e dos jogadores. Não só por ser vice-campeão do mundo, independentemente de ser um time que está passando por uma mudança de geração, que atinge diretamente os jogadores mais influentes, mas é uma seleção que luta até o último minuto, independentemente das circunstâncias, sem se preocupar. Chegou a final da última Copa em sucessivas prorrogações e cobranças de pênalti. Já passou por uma agora. Mas está melhor na última Copa, né? Melhor. A Croácia tem mais a se preocupar e mais problemas a solucionar, muito mais, com o Brasil do que o inverso. Mas esse jogo não pode mudar o cenário, Birnard. Não a Croácia fazer o que ela não fez, mas um jogo de quartas de final contra a seleção brasileira, você enfrentar o Brasil e ter a chance de eliminar o Brasil, você fica de outro tamanho na Copa. Mas sabe o que eu discordo de você um pouquinho assim? Eu acho que esse jogo depende muito mais do Brasil.